E de seguida, Oração, que é um dos temas mais conhecidos da banda mais bonita da cidade. Espero que gostem. Boa noite. Maravilhosa. Obrigada. Agora só que estou a dizer, vou tirar os meus sapatos também. Isso. Muito obrigada. Um, dois, três. 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 Amar no ventre, sou eu a solidão pensando em ti Chorando todo o tempo frio Amar no ventre, sou eu a solidão pensando em ti Chorando todo o tempo frio Sou eu a solidão pensando em ti Chorando todo o tempo frio Amar no ventre, sou eu a solidão pensando em ti Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pensadeira Cabe nos dois Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pensadeira Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pensadeira Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pensadeira Cabe uma pensadeira Cabe nos dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma pensadeira Cabe uma pensadeira Cabe uma pensadeira Cabe no meu amor Cabe até o meu amor Cabe um amor Em dia dele Cabe a sua oração Obrigado